E família, como o vídeo já começa, essa BMW GP 628i E... É... Fala comigo rapaziada, a Luizinha aqui com vocês E tamo aqui na JetWallback Do lado de casa Uma concessionária aqui que tem De carros semi-novos e novos E... Família, tem uma RAM aqui, tem uma BMW que agora eu vou mostrar pra vocês Na moral, essa BMW daqui é uma 328i É uma BMW que eu já queria E vamos ver se, mano, mais pra frente eu vou conquistar essa daí, tá ligado? Rapaziada, essa daqui é a BMW 328i BMzinha toda branca, tá ligado? Eu acho que é a 2016 daqui Rodinho a prata igual da 328i Então vamos entrar aqui Rapaziada, então o carro, banco caramelo Portinha também caramelo ali, aí envelopado de preto piano ali também Essa daqui é a BMW 328i GP Porque o painel de multimídia já vem em maior Deixa eu até ver aqui Aí ó, o painel já é maior Mano, carro perfeito, rapaziada Só pra mostrar pra vocês, né? Panelzinho maior Aqui também é diferente da 320i Já é outro modelo também de carro, né? Aqui já muda a rodinha E as GPs mudam a rodinha também Por conta do painelzinho E daí já é mais premium Aqui também é envelopado Aqui é preto, tá ligado? Pô, maravilhosa A chave aqui tá com uma capinha de chave, rapaziada Pô, o que vocês acharam dessa capinha aí? Ô, mano E esse som aqui atrapalhando o vídeo, rapaziada Voltando aqui Volantinho normal igual das 320i Eu acho que aqui muda um pouco, não sei Costurinha vermelha Rapaziada, olha também Esqueci o tapete O tapete é preto Isso daí é muito bom quando é caramelo E pra ver que é tão nova Ela já tem até o selinho aqui, ó Isso é louco, mano Tá novinha Tá aqui onde acende a luz Tá ligado? Quando acende a luz tem um painelzinho aqui Ó, o painel acendo, rapaziada Todo, nossa Todo laranjinha Todo bonito já, tá ligado? E é isso, família Deixa eu ver a multimídia aqui Olha como já é a multimídia, rapaziada Oh, shit Aqui já a navegação dele Vamos ver esse endereço Últimos Vamos no mapa Esse é o mapinha da GP, rapaziada Vamos mudar aqui de novo Tem comunicação Connected Drive Meu veículo Meu veículo Meu veículo É o que? Configuração do veículo Definição de iDrive E vai em... Aqui aparecem as notificações Eu acho que é do celular, rapaziada Deve ser Ó, o rádio FM Status do veículo Tem tudo aqui também, ó USB, Bluetooth Inserir endereço Tem tudo aqui Ó que da hora, mano Ó E agora Esse caminhãozinho Eu acho que Todos os motores É o G98 Não sei Depois eu coloco aí pra vocês Tá ligado? Mas, rapaziada Essa daqui já vem com o tetinho solar também Aqui, ó Os manquinhos Nossa, tudo perfeito estado, tá ligado? Ah, parece que tá novo Deixa eu ver com quantas milhas tá Pera aí Mano, ele tá com 63 mil km Isso Foi tudo em um serviço É Mas aí fica assim, rapaziada Painel também 320i Parecidíssima E é isso, rapaziada É esse daqui Foi a 328i Essa BMW daqui Perfeita, na moral Uma BMW que Eu teria muito fácil E vamos Pros outros carros Então, rapaziada Esse daqui foi o primeiro de muitos Ali tem uma Rampage Nunca entrei numa rampage Então vai ser a primeira vez entrando com vocês Aqui também tá um movimento Não sou de gravar tanto Então vamos nessa, rapazes Tá ligado? Esqueça E fiquem com essa BMWzinha daí Tá ligado? Os takezinhos dela Rapaziada Que bem não gravando aqui Mas então Essa daqui é a Dodge 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 Rampage Não Pô, falei errado Essa daqui é a Ram Rampage E rapaziada Essa daqui é nova Não conhecia Então, mano Então fique por dentro aí da Rampage Tá ligado? Olha Mas a Ram Rodinha aqui, mano Na moral Esse símbolo da Ram, mano Pra mim é perfeito demais Aqui tem um Um nomezinho Grafado aqui Tá ligado? A Laser Nossa, rodinha muito bonita E esses E esses pneus Scorpion Ai, esqueça Essa daqui tá mala Suspensãozinha Acho que, ó Mais de cinco dedos aqui Tá ligado? Bem alta E vamos entrar aqui dentro Vamos ver se tá aberta Está aberta, rapaziada A Rampage Já vou mostrar aqui dentro Só vou mostrar um pouquinho a traseira Rampage, né? Mano Tá ligado? Muito chave Laramir Não sei o que que é isso 4x4 E vamos que vamos entrar nessa caminete Perfeita Olha aqui, ó Tá tudo de couro Uma Marronzinha aqui dentro também Isso daqui eu não sei, mano Tá parecendo um escovado, velho Muito bonito A maçaneta dele Mano Carro Na moral, rapaziada O carro cheira Muito bem E bora entrar nesse Comforto e luxo aqui dentro Rapaziada Ó Tô aqui na Rampage Na Rampage Ou até A luz já tá ligada Mas Vamos ver Ó A luz já tá ligada Rapaziada O que que eu achei Já de começo aqui É uma caminete muito nova É... Configuração 20 23 Eu acho 24 Não sei Aí depois eu vejo a especificação E deixo aqui no... Na descrição pra vocês Rapaziada É um carro muito confortável Gostei muito do banco Banco é em marrom também Tá ligado? Aqui em marrom E atrás preto Nossa, couro perfeito Bem... Nossa, esse carro tá maravilhoso Você só encontra aqui na Jetballback Tá ligado? Rapaziada Vamos começar a mostrar os detalhes agora Olha Olha esse porta-objeto Rapaziada Você abre Pô, cabe muita coisa aqui Porta-copo Porta-copo diferenciado mesmo Nunca tinha visto desse formato Achei muito foda Pra vocês verem que é tão novo Olha os plásticos dentro dela Tá ligado? E aqui também já tem algumas coisas O hold O off Que desliga a tração Daqui pra controlar na descida Esse daqui ó Pra controlar na descida Daqui é 4x4 low Câmbio É... Freio de mão, tá ligado? Pull Esse daqui é o câmbio do carro Inox Nossa, perfeito Maravilhoso E olha o tamanho desse multimídia Olha o tamanho do mapazinho aqui Aqui tem todas as opções Tá nenhum conectado Esse daqui seria do banco Aqui tem um telefone É... E aqui é o veículo Tem câmera de ré E eu não tô conseguindo entrar Mas tu acha Aqui seria do banco, né? E rapaziada Agora eu vou passar aqui pro volante Eu achei muito bonito Um design inovador Pe... Pequeno Mano Tocada muito boa também Aqui também tem vários... Vários botões Que dá pra... Mexer na multimídia E também tem controle Tem... Como que chama? E loto automático, rapaziada Aqui pra dar o start-stop Daí pra mostrar o painel Adiciona o pedal de freio Pressiona o botão pra ligar Tá, já vamos fazer isso Rapaziada Olha isso O banco vai pra frente Automaticamente Você pode mudar tudo aqui Tem tudo aqui do ladinho, rapaziada E... Vamos colocar aqui, né? E ligar esse carrinho, ó E esse é o painel Da... Homepage, rapaziada Ali tem o... O... De combustível Tá na mínima Tá mostrando da porta aberta E... Mano, que painel bonito, rapaziada Na moral mesmo Já vou desligar aquilo E é isso, rapaziada Esse... É o review da... Homepage Camila Na moral Muito foda E esqueci de falar Armand Cardone Esse é o som da... Da... Homepage Ali fica pra abrir o capô Aqui Onde acende a luz Aqui tem jeito de colocar no automático Ou você coloca no zero Estou gerando já Ou quando... Esse automático Vê que tá ficando a noite E já liga automaticamente, entendeu? Família, então Vamos gravar aqui Mais um carro pra vocês Esse daqui é o Volvo Esse daqui é um carro que eu quero ter Tchau 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 Tchau